5. Realidades da personalidade A personalidade é um nível de realidade deificada e varia partindo do nível mortal e intermediário de atividade mental mais elevada, de adoração e de sabedoria, passando pelos níveis moronciais e espirituais e indo até a realização do status de finalidade da personalidade. E essa é a ascensão evolucionária da personalidade da criatura mortal e das criaturas semelhantes aos mortais. No entanto, há numerosas outras ordens de personalidades no universo. A realidade está sujeita à expansão universal, à personalidade, à diversificação infinita e ambas são capazes de uma coordenação quase ilimitada com a Deidade e uma estabilização eterna. Se bem que o campo metamórfico da realidade não pessoal seja definitivamente limitado, não conhecemos limitações para a evolução progressiva das realidades da personalidade. Nos níveis experienciais alcançados, todas as ordens ou valores de personalidades são associáveis e mesmo co-criacionais. Até mesmo Deus e o homem podem coexistir em uma personalidade unificada, como tão admiravelmente é demonstrado no status presente do Cristo Miguel. Cristo Micael Filho do homem e filho de Deus Todas as ordens e fases subinfinitas da personalidade são realizáveis por associatividade e são potencialmente co-criadoras. O pré-pessoal, o pré-pessoal, o pré-pessoal e o pré-pessoal estão todos ligados entre si pelo potencial mútuo de empreender coordenadamente na realização progressiva e na capacidade co-criadora, mas nunca o impessoal transmuta-se diretamente em pessoal. A personalidade nunca é espontânea, é uma dádiva do pai do paraíso. A personalidade é supra-imposta à energia e é associada apenas a sistemas vivos de energia. A identidade pode estar associada a formas não viventes de energia. O pai universal é o segredo, tanto da realidade da personalidade, quanto da outorga e destino da personalidade. O filho eterno é a personalidade absoluta, é o segredo da energia espiritual, dos espíritos moronciais e dos espíritos perfeccionados. O agente conjunto é a personalidade mente-espírito, a fonte da inteligência, da razão e da mente universal. A ilha do paraíso, porém, é não pessoal e extra-espiritual, sendo a essência do corpo universal, fonte e centro da matéria física e arquétipo mestre absoluto da realidade material universal. Essas qualidades da realidade universal estão manifestadas na experiência humana em Urântia, nos níveis que se seguem. 1. Corpo O organismo material ou físico do homem O mecanismo eletroquímico vivo de natureza e origem animal 2. Mente O mecanismo de pensar, perceber e sentir do organismo humano A experiência total, consciente e inconsciente A inteligência associada à vida emocional, buscando por meio da adoração e da sabedoria, alcançar o nível acima do espírito 3. Espírito O espírito divino que reside na mente do homem O ajustador do pensamento Este espírito imortal é pré-pessoal Não é uma personalidade, se bem que esteja destinado a transformar-se em uma parte da personalidade da criatura mortal, quando da sua sobrevivência 4. Alma A alma do homem é uma aquisição experiencial, à medida que uma criatura mortal escolhe cumprir a vontade do pai dos céus Assim, o espírito que reside no homem torna-se o pai de uma nova realidade na experiência humana A mente mortal e material é a mãe dessa mesma realidade emergente A substância dessa nova realidade não é nem material, nem espiritual É moroncial Essa é a alma emergente e imortal que está destinada a sobreviver à morte física e iniciar a ascensão ao paraíso Personalidade A personalidade do homem mortal não é corpo, nem mente, nem espírito E também não é a alma A personalidade é a única realidade invariável em meio a uma experiência constantemente mutável da criatura E ela unifica todos os outros fatores associados da individualidade A personalidade é o único dom que o pai universal confere às energias vivas e associadas de matéria, mente e espírito E que sobrevive junto com a sobrevivência da alma moroncial Moroncia é um termo que designa um vasto nível que se interpola entre o material e o espiritual Pode designar realidades pessoais ou impessoais, energias vivas ou não viventes Os elos do tecido moroncial são espirituais A sua trama é física O novo humano Curta, compartilhe, inscreva-se Muito obrigada